Comprei, achei um conjunto com calça para chute, cropped que ainda vem com mangas, gente, muito estiloso esse look, inclusive comprei em live, ou seja, saiu mais barato do que o preço normal dele, e eu tô louca pra usar essa calça com outros looks também, eu achei muito estiloso esse cropped com as mangas, mas também dá pra usar sem as mangas, e assim, eu amei demais, principalmente a cor e vestiu muito bem.